Olha, mais sete estados receberam autorização do Ministério da Agricultura para encerrar a vacinação de combate à febre aftosa. O país busca obtenção do reconhecimento mundial de nação livre da doença sem vacinação. Segundo o governo, não existem casos registrados no Brasil desde 2006. Capiaçu moído às pressas. É tempo de aproveitar o sol depois de dias chuvosos por aqui. Depois da moagem, o material é reunido e coberto por lona. Alimento cozido naturalmente. Um fôlego para sustentar o rebanho entre maio e outubro, quando a chuva diminui. A gente manda o leite para o ser humano tomar, então a gente tem muito cuidado, a gente cuida muito. Quinze vacas produzem 200 litros de leite por dia na Fazenda São Bernardo, no interior de São Paulo. Neste ano, nenhum destes animais irá receber a vacina da febre aftosa. Graças a Deus, a gente não tem mais casos de aftosa na nossa região, nem em Santa Catarina, em alguns estados do Brasil. Então daqui para frente, o estado de São Paulo não é mais obrigatório a vacinação. Outros sete estados, Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe, terão a última etapa da vacinação em abril. E eu acho que vai ser bom para o país, para a exportação de carne, que o pessoal exigia muito por causa da vacina. Tinha muitos lugares que às vezes não pegavam a carne por causa disso aí. Quem vê essas vacas assim calmas, ruminando tranquilas, disponíveis até para receber um carinho. Não imagina o estresse que a aplicação da vacina causava ao animal. A dor provocada pelo remédio também fazia a quebra do leite, que ocorre quando a produção leiteira tinha uma queda brusca. Com a suspensão, o produtor rural comemora. A gente tinha que vacinar e eu fazia tudo certinho. Mas a gente acabava quebrando o leite, o leite já era um negócio barato, mas a gente tinha um prejuízo nisso aí. A meta do Ministério da Agricultura é tornar o Brasil totalmente livre da febre aftosa sem vacinação até 2026. O produtor não precisa mais comprar e fazer a vacinação, porém ele ainda continua sendo obrigado a comprar e fazer a vacina de brucelose e ele precisa fazer a declaração. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte do Amazonas mantém a vacinação. Se ele tiver o certificado vencido, a gente não pode fazer essa captação e ele não fazendo essa declaração, ele é suscetível a uma multa. Aos 72 anos, junto de sua esposa, José Jofre, admira o rebanho. A maior satisfação é ver os animais saudáveis e livres de doenças. É prazeroso.